Oi, hoje vou falar sobre o nosso segundo cérebro, ok? Ele tem 9 metros de comprimento, 500 milhões de neurônios, trilhões de células que nem humanas elas são, mais ou menos em torno de 37 bilhões de bactérias não humanas, em contrapartida nós temos em torno de 30 bilhões de células humanas e fica dentro da barriga. Nosso segundo cérebro está no nosso sistema digestivo. Isso é incrível, né? Essas redes neurais que estão dentro de nós, esses 500 milhões de neurônios fazem comunicação com o nosso cérebro. Nós temos ainda o cérebro do coração que tem 42 mil neurônios. E olha, eu quero dizer uma coisa pra você, a Ayurveda fala sobre isso há muito tempo, certo? A Ayurveda ela fala sobre a força do sistema digestivo e a cura através do alimento, do que você come, das bactérias que estão dentro de nós há séculos. E agora a medicina ocidental está falando sobre isso. Isso é sensacional, isso é espetacular. A gente lembra que meu pai é psiquiatra, eu trabalho com ele e eu não condeno o medicamento contra a depressão, mas eu te alimento a pensar. É que você deve pensar no que você se alimenta, que tipo de bactérias você está criando dentro de você e alimentando essas bactérias. Já provado também que existem bactérias nesta microbiota que existem dentro do nosso sistema digestivo, que causa inclusive a depressão. E os tratamentos estão partindo para o alimento. Isso é importante você entender. Eu não estou dizendo que você tem que ser vegetariano, ou não vegetariano, vegano, frugívero. Não! Eu estou dizendo que procure pessoas especialistas, saiba o que está acontecendo com a nova medicina, entenda com os nutricionistas o que significa isso, bons nutricionistas e saiba. Nesse pacote de informações tem um cara que é muito importante, o nervo vago. Essa comunicação tem uma ponte, sistema digestivo, nervo vago. Isso significa que você pode se curar de coisas graves e de comportamentos indesejados quando você sabe o que você come. Então, nós temos um sistema digestivo que pensa e que faz com que você tome decisões e que seus comportamentos podem ser diferentes se você prestar atenção nas bactérias que existem dentro de você. Cuide de você de dentro pra fora. Eu não estou falando que é pra você ficar lindo, forte, magro. Não é isso. Mas preste atenção no que que o cérebro do seu sistema digestivo está dizendo que você não está ouvindo e qual o comportamento que você está exteriorizando dos alimentos que você come. Eu vou falar muito sobre isso no curso online que eu estou preparando pra vocês, que antes era ao vivo, antes era presencial. E eu quero muito que vocês prestem atenção em vocês. Saibam diagnosticar pequenas diferenças do seu cotidiano. Se tornem, não o seu médico próprio, sem nenhuma ajuda externa, mas o seu maior conhecedor de dúvidas e dores. Então, dos seus novos amores. Ame seu sistema digestivo. Ah, só pra você ter uma ideia da seriedade disso. 72% da população brasileira hoje tem depressão. Muitas dessas pessoas, mas muitas, mais de 50%, tem problemas gástricos e feridas no sistema digestivo. Existe também um grande número de pessoas que têm algumas doenças autoimunes que são do sistema digestivo e que causam depressão. Mas que não sacaram ainda que se não mudarem a alimentação e se não mudarem a forma de pensar, se não atuarem com o nervo vago, elas não vão se curar. Eu sei que pra 4 minutos é muita informação, mas é um alerta. Eu sou a Flávia Lipe, 30 ideias em 30 dias e obrigada por compartilhar, me ouvir, me levar no seu mobile, levar minha ideia por aí e pergunta, eu respondo. Obrigada.